Familiar, falar pra vocês aqui sobre a Nesha Store, cara, a melhor loja de compra e venda de skins do Brasil. E tem notícia boa pra vocês, esse mês de novembro é o mês da Black Friday da Nesha. Então, se você usar o meu cupom TARU na sua compra, você vai ganhar o dobro de desconto só nesse mês de novembro agora, fechou? Então, cara, não peça oportunidade não, corre lá com dois pés na porta. Aí, você quer ganhar essa luvinha aqui? É fácil, é só você usar o meu cupom TARU lá na Nesha Store que você ganha uma entrada a cada 15 reais. Tira aquele print cabuloso, clica no link da descrição do vídeo e preenche o formulário com dois pés na porta, fechou? Aí, família, todo mundo tá ligado que o Donk é o melhor jogador de CS2 atualmente no mundo, tá ligado? E o bicho lançou aquela braba técnica dele, que é o vai e volta. Tá ligado, você sente aquele vai e volta gostosinho? Que é basicamente o seguinte, mano, CS2 não fica mais parado, se ficar parado vai tomar. E o CS2 a vantagem é de quem abre ângulo, não de quem marca. Então, tipo assim, como é que o Donk tá fazendo, rapaziada? Ele vai abrir o ângulo e ele fica assim, olha, tá ligado? Ou então fica sambando bem curtinho assim e tal, aí quando alguém vem ele pega e rasga, ou então ele vai e fecha mesmo, entendeu? E abre com vontade. Ou se ele sabe de alguém, ele pega na velocidade assim, ó, abre duro, gostosão, tá ligado? E corta todo mundo. Por exemplo, aí depois que ele corta um, já vai, pum, fecha, aí depois abre de novo, corta dois, entendeu? Ele fica fazendo isso toda hora, pra poder ter vantagem na abertura em cima do pessoal. Então, vamos jogar aquela partidinha testando isso na prática, pra ver de qual é que é, rapaziada. E passando aquela dica monstra pra vocês. Mas antes de continuar o vídeo, eu queria pedir pra você deixar o like do vídeo, se inscrever no canal pra ajudar o canal a bater 40 mil inscritos com dois pés na porta, pois alcançamos os 30 mil, fechou, rapaziada? E, galera, avisar pra vocês também que nós voltamos a fazer a mentoria. Pra quem não sabe, a mentoria é um projeto meu pra ajudar você a evoluir de forma rápida, com dois pés na porta aí, fechou? Quem tiver vontade de ficar bom no CS e ter a mente aberta, é só clicar no link que tá na descrição do vídeo aí. Eu lancei um vídeo explicando como que ela funciona, o valor, a forma de pagamento e tudo. O link do vídeo tá na descrição do vídeo aí, fechou? Clica lá quem tiver interessado. Se tiver, assistiu o vídeo, chama lá no WhatsApp da descrição pra fechar a mentoria, fechou? Não perde essa chance, rapaziada, porque ela não vai durar muito tempo não, fechou? Então, bora pro vídeo. Ó, galera do YouTube aí, seguinte, cara, antes de começar o vídeo, deixa o like do vídeo aí, se inscreve no canal pra ajudar o canal a bater 40 mil inscritos agora, já batemos 30, né? Tá ligado? E não esquece de correr no meu Instagram e me seguir no meu Instagram também, pra ajudar o Instagram a bater 20 mil seguidores. Galera da live, segue no Instagram lá, mano. Pessoal do YouTube, exclamação Insta ou Instagram, não sei. O Instagram é taruxd, mano. Segue lá, vamos ajudar o taruzela que eu tô bem ativo agora no Insta. Vou postar todo dia stories, postar tudo. Caímos em servidores argentinos. Qual é a chance de dar errado? De dar... Porque olha o nosso ping, 60. Olha o ping dos caras, 7. Ih! Uhul! Ai, chileiro, piorou. Nossa senhora, esse cara vai rasgar isso. Não, eu que... Ô, Zé. Eu que vou rasgar eles. Ó, ficar aqui no meio, esperar contato do time. Não é que der contato em algum canto do mapa, nós vai lá. Ó, deu contato na caverna, mas não rushou não. Tá ligado? Pode ter rushado. Eu não sei de onde que matou, porque... Ó, matou o palácio. Beleza, fica ligeiro aqui. Como os caras estão execando bem devagar, pode ter cara meio... Atrasado. Tem dois lá, olha. Vamos chegar somando? Porque aí o foco dos caras tocar só é ele. Só que agora voltaram, então eu posso abrir aqui e morrer, olha. Já que voltaram... Olha lá, abre e fecha, abre e fecha. Fica ligeiro com o meio, porque não tem ninguém em meio. Ó, abre e fecha, abre e fecha. Tem um na direita. Vamos abrir nele, vamos abrir nele. Beleza. Ó, você viu, né? O abre e fecha. O CS2, rapaz, não dá pra ficar mais... Tá ligado? Ficar parado, mirando. Eu abri. O cara morreu. Fechei, abri de novo e rasguei o cara. O abre e fecha. Vamos lá, cheguei atrasado no meio. Vou bagar aqui pra poder tirar a mira. Aí nós repica. Ó o do arbalo. É, louco. Pelo menos dois eu cortei, né? Cara, eu já tava comemorando já um estrago ali, mano. Eu pensei, pô, vou fazer highlight dando do arbalo do Valorant no CS. Os caras... Ó, eles forçaram em abrir no meio, tá ligado? Fica ligeiro, que pode abrir meio de novo. E aqui é o seguinte. O interessante da mirar é se alguém bangasse do ar pra mim. Chegasse bangando por cima. Só que aqui não vai rolar. Deixa eu ver. Mano, banga meio da ar pra mim, alguém? Tem a senha? Chega bangando. E aqui ninguém tá comunicando nem nada. Vamos ver se vai bangar. Ó, não bangou. Ó, o cara só ignorou, entendeu? Por isso que é f***. Aí aqui, ó. O cara smokou. Vamos pular rato e tentar pegar o cara rato. E larga o meio. F*** isso o meio. E pode ter cara rato aqui, ó. Ninguém, tá ligado? Mas pode ter cara meio. Voltar aqui, ficar ligeiro. Vai ficar de ceifada aqui, ó. Tá rolando pagodão na tropa. Eu vou chegar somando lá. Oxe, tem cara... Bombe. Tá smokado, beleza. Comunicação aqui é via bluetooth. Cara, eu tô com a senha muito baixa, mano. Tá muito suspeito esse smoke aqui, mano. O cara vai voltar pra trabalhar, mano. Ele não vai trabalhar só smoke, não. Vamos voltar lá pro meio. Lá trabalhar que pode ter cara meio. Tá ligado. Deixa o moleque. Fica indo... Vai e volta. Porque aqui o CS não pode ficar parado. O cara pode estar antecipando no rato ali, mano. Ou então ele vai voltar pra caverna mesmo. É, voltou pra caverna. Ó, liguei meio. Não. Vai. Ele não trabalhou no shopping, não. Cuidado na disposição aqui, ó. Aqui é o seguinte. Beleza, pegamos e vazamos. Porque o cara atagou a gente. Vamos com esse palácio aqui, ó. Porque vai que o cara me come pelo palácio. Moleque já usou a caverna toda, então? Deve ter um cara aqui no palácio, aqui, ó. O CS4 tá aqui, tropa. O cara exportou o CS4 aqui. Olha lá. Ele... Vai ajudar seu irmão, não. Uai, por que ele não vai ajudar? Ele não fala nada, cara. Ele é pilantra. Eu vou deixar, vou deixar. Vamos ver se ele não vai falar nada. Ó, tropa. O cara bangou. Já vamos abrir e fechar de novo. CS é isso, cara. Abre e fecha, abre e fecha. Não tem como mais você ficar... Marcando, tá ligado? Ó, alguém queimou. Olha lá, abre e fecha, ó. O abre e fecha funciona muito, tropa. Antecipei. Fecha de novo. Olha o cara que vinha aqui em cima, ó. Beleza, matou. O outro cara tava pra lá. Olha lá, ó. Isso foi explotado. Vamos chegar a sua mano? Porque ele não sabe de mim. Recuou, recuou, nós domina. Se o cara recuou, nós vai, tropa. Eu vou cavalando mesmo, entendeu? Ó, vou cavalando mesmo. Boa. Ele falou que eu queria conversar com... Vai, igual... Ele falou comigo assim, velho. Eu falei pro Renato que eu ia ajudar ele essa semana. A gente conversou e tal, de você ficar aqui. O Renato nem sabia que eu ia ficar aqui. Você tem ideia, Marcos? Filhão, eu conheço meu pai, zé. Eu conheço o véi. O véi é bom, mas é safado. Eu descobri que o Renato não sabia que eu ia ficar aqui hoje. Meu pai é safado, só. Meu pai não fala nada pra eu poder ficar... O que que pega? Meu pai não gosta de ficar aqui não, tá ligado? Meu pai não gosta de ficar aqui em Ré, assim. Porque é chato. Meu pai. Vamos lá, tropa. Ó, eu vou pular naquele rato ali, porque eu tô muito folgado, mano. Aqui, ó. Vamos rushar aqui agora, porque os caras já dominaram lá. Lá, vou apertar W no full. Por quê? Se tiver caindo no meio aqui, é mérito. Mas eu acho que os caras tá tudo pra lá, mano. Tá ligado? Ah lá, já... Ah, eu ca... Que isso. Ó, vamos bater essa ar aqui, porque os moleques que tá forte na ilha não tão batendo no meio, não. Porque, mano, em nível mais baixo, o pessoal não costuma bater meio. Beleza. Dominar o caverna, já esmoco aqui, porque os que empurramos, e os caras tá meio. Fica ligeiro que pode ter liga. Os caras tão dominando forte. E tropa, ó. Viu? Olha o vai e volta. Aí nós reposiciona. Por quê? Os caras não sabem da gente. Pode ter cara rato. Ó, vamos abrir rato aqui, vamos pegar. Beleza, o cara motorvou aqui. O cara já veio com a liga, né? Porque meu time não tá olhando. Não faz sentido o moleque que tá no palácio avançado, porque já luta pra na caverna. Ó, tropa. Deixa eu abrir ele, eu morro, porque tem um mapa gravado. Eu quero pegar esse cara aqui. Nossa! Ele passou pulando, zé. O cara daqui a pouco não espera, ó. Um, dois, três, e... E tropa, ó. Vamos abrir e pegar de graça? Porque o cara vacilou, eu escutei o moleque vacilando. Olha aqui o de graça, viu a oportunidade? O moleque fez barulho na cadeira, e o moleque tava embaixo. Então, como ele fez barulho na cadeira, eu falei, não tá cravado em mim. Tinha um rato, tinha um meio, tinha uma cadeira. Ele fez o barulho, eu abusei. O B morreu. Vou rotacionar e dominar a B toda. Aí os moleques não vão ter domínio. Olha lá, tá passando pro L. Entendeu? Vou tentar bater o L. Eu vou ir no shift. Uma manhã tá avançada, ele pode pegar o cara plantando. Olha lá, ó. É pra aí, já. É pra aí, já. Vou pegar a C4, nós mata. Beleza, pegamos. Ó, aqui já era. Vamos ficar no cantinho, não, porque... Bora. Aí, viu? Cara, joga na calminha, sou. Antecipa a posição aqui. Alpa de quem? A vantagem é muito forte pra quem abre no jogo. Se você tá morrendo, você tá fazendo a abertura errada, mano. Vamos lá, tropa. Eu vou bater esse... Nossa, eu vou mais não. Nossa, graças a Deus. Ascense muito baixa, mano. Olha lá, tropa. Ó, vai e volta. Não para o boneco, não. Já esmoca aqui. Opa, eu escutei. Ou foi meio? Eu tô na dúvida agora. É, escutei mesmo. Graças a Deus. Ainda bem que eu fui ligido. Nossa, tô cego pra car... Tô cego pra car... Ó. Olha lá, ó. Tá me favorecendo um respawnzinho pro rato todo round. Mano, sabe o que eu vou fazer? Vou fazer rato, não. Galera, vou fazer a jogadinha do Zayu, filho. Ô, o Zayu é forte. Pega o Zayu. Pega o Zayu. Pega o Zayu. Se liga. Pega a visão do pai. Olha o Zayu. Ó. Ó. Pesaninha. Ó. Ó. Cara, os caras abriam em três na mira. Eu acho que eu tô inspirado. Aquele meio ali, eu vou chegar chegando. A inspiração tá total aqui, mano. Deixa o menor aí na frente, o Zayu. O Zayu vai abrir. Ele troca, tiro. Aí eu abro. Como que não matou, senhor? Não, você vai me explicar isso aí, Zayu. Não, tava... Ó, eu vi minha mira exatamente no peito do cara e não matou. Aqui não dá pra pedir uma flashzinha, né, mano? Os caras não fazem. Nossa, filho. Vazei. Os caras vão fazer uma ganheira aqui no meu. Ó. Teoricamente, tem um cara no palácio. Deixa eu morrer aqui. Eu vou te ultar. Opa. O que é isso aí, gente? Ele abriu um antes da flash. Nossa, aqui, mano, ó. Tá rolando pra guardão. Já chega abrindo, olha. O cara não sabe de mim aqui não, tropa. Aí aqui, mano, ó. O cara, pra ele reposicionar e vir aqui, a chance é alta. Só que pra ele voltar o meio todo e querer vir em base, É dois palitinhos. Não. Ele ficou parado na cadeira. Ele não sabe. Que? Verdade, que eu nunca tomei uma bala tão mentirosa na minha vida. Um, tropa aqui, ó. O que é isso aqui, gente? Mano, não entendi esse cara aí não, mano. Tá bem não, Zê? Tá bem não. Nossa, aqui, eu vou ter que abrir no teto isso aqui, ó. Eu vou ter que... Cara, eu nunca arrumo confusão aqui com o argentino, cara. Todo mundo fala que os argentinos são isso e isso aqui. Por que que eu não arrumo confusão? Os caras é uma gente boa comigo. Mas também, né? Quando eu vejo o argentino, eu não chego e chamo eles de boludo, igual vocês fazem. Eu chego e eu trato os caras normal, só. Mô, mano, toda vez que eu tentar abrir esse meio, eu tomo porrada. Vamos tentar de novo, vai. Graças a Deus, não tem ninguém. Aí, mano, com certeza o L vai tentar avançar. Vai avançar esse... Aqui, ó. Que isso, gente? Que isso, gente? Nossa, smokezinha perfeita. Nossa, Zé. Não dá pra passar nesse L aqui, não vai, não? Aqui, ó. Aqui é mais alto? Que da hora, aqui, ó. Ó, quer um... Pode vir. Ele vai ter que abrir. Ele quer abrir. Acabou o smoke, vou ficar ligeiro. Dá um pé aqui. Mano, mano, mano. Eu pergunto, eu pergunto. Vem cá. Ah, não, não. Já era, já era. Matou já, matou já. O cara tá me travando tudo aqui. Peraí, tropa. Fica ligeiro que pode ter ruchado o costas. Acho que ruchou. Oxe, tá lagado? Eu atirei depois de dois anos que contou? Oxe. Nossa, gás. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha o ângulo. Não, mas se for, tá quebrado. Pera. 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 Perou, perou, perou. Calma. Agora você antecipa. Vacilou, tomou. E bebê? E bebê? Filho, esse fora, ele quer tomar porrada. Eu não vou, não. Vai, meu filho. Cabeça. Cabeça, cabeça, ele. Que legal é esse, ele? Ah, tá ligado, tá ligado, eu quero pra avançar ela, porque... Ó, tem uma ligação, vamos pegar de lado? Kill Gratis, kill Gratis Kill, tropa, ó Kill Gratis, falei? Porque o moleque tá focado no meu menor Então, eu já sei que é kill Gratis Aqui ó, vamos antecipar, porque os caras não fazem ideia de mim Aqui ó, não, 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 vende, 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 sai, 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 sai Uh, delícia! Antecipa, bebê, o cara não te viu, ele não sabe doceço Antecipa, se você mata o do Diego ali e fica parado, os caras vão rotacionar, Zê Rotacionando, você vai tomar Agora, se você antecipa, percebe que não tem ninguém, vai no shift, você vai lá e marota Entendeu? Essa é a rataria do Sesc, vocês tem que aprender a marotar pra cima dos caras, antecipar a jogada Tá ligado? Pegar de ladinho, igual eu peguei do Django, porque o cara tava focado no meu parceiro, eu fui lá e dei firme Aqui ó, ó como é que dá gostoso Ih, Zé Aqui, 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 meio? Aqui, meio? Ó, já matou o cara do palácio Ó, vamos fechar aqui, porque o cara não tá da gente, aí nós abre Elegeu, tropa Antecipou de novo, ó Vamos ver que tem um cara aqui Oxe, eu matei sem ver ninguém, mano Eu não vi Eu só atirei Oxe, matei, oxe, tô chitado Ih, Zé, tô chitadão, Zé Tropa, ó Ai, meu Deus do céu Vamos antecipar? Boa Ih, tô chitadão Olha lá, olha lá, olha lá, como é que eu tô bom Toma Ah, ninguém deu a cara, nós smoke é pra poder chegar chegando Aí, ó Smoke boa aí Que tropa, ó Aqui, ó, tropa, ó Aqui, ó Ele vai dar HS não, meu filho Ó, toma essa ganha no pé aí Toma na boca Vem Unza Olha a tigelada, tigelada Olha o pastel Toma Caota Caota, negão Fala comigo Uhul Que tropa, ó Deve ter cara aqui Faz sentido Vou antecipar por aqui Antecipa Aqui, ó Aqui, ó Vai ter behinds Ah, dominado C4 Banda de safados Fica ligeiro Pode ter cara no Tetris E pode ter cara CT, tá ligado? Tentei que nós temos que dar uma olhada Ah, tropa Ah, tentei fazer um... Mano, o Twist foi... Sacanagem Não, não Parou, parou, parou Olha, eu vi um vídeo do Twist fazendo isso e deu certo Nossa Smoke a janela é muito bom, rapaziada Eu recomendo vocês aprenderem as smokes do respawn Aqui, ó Vou pagar outra Porque não tá confiável essa primeira bug, não A segunda tá, olha Tá muito, muito confiável Boa! Valeu, mano, valeu Focó Focó Tchau!